Então enquanto ele profetizava apareceu o ruído Não vai nem precisar terminar de profetizar Durante a profecia já tem sinal acontecendo lá Era para ter agarrado na lâmpada, vou repetir isso aqui Você não vai precisar nem terminar a profecia Enquanto você profetiza vai ter ruído dentro da tua casa Pega na mão de esse Ezequiel que está do teu lado, segure na mão dele Aperta a mão dele até ele falar, aleluia Diga para ele assim, é hoje Não, desse jeito é nunca, diga é hoje Que você vai viver um reboliço nesse vale Diga Satanás, não vai destruir a tua casa Enquanto você profetiza Deus dá vida a quem está morto Diga hoje ainda Ossos secos serão levantados Ossos secos serão levantados Ossos secos serão levantados